Eu tô aqui antes do vídeo pra te contar que a minha palestra nova já tá disponível lá no site mulhercafa.com e se chama Ser Segura e Ter Dignidade é Melhor Que Blush. E pra você que já me segue aqui, tem um cupom de desconto liberado e o código do cupom é INSTA. É só digitar INSTA na hora de finalizar a compra e clicar no botão validar pra aplicar o desconto. Tá bom, gente? Tá lá liberado. Fernanda, ele terminou comigo e eu tô aqui numa dúvida cruel porque eu fico pensando que eu não posso simplesmente perder isso. Eu tenho que ir atrás dele, eu tenho que tentar conversar com ele, eu tenho que tentar falar com a mãe dele, falar com o irmão dele, falar com os nossos amigos em comum. Fernanda, você acha que eu tô certa? Você acha que eu tenho que ir atrás dele mesmo pra gente conversar? Ah, deixa eu te falar uma coisa. Pensa aqui comigo. Quem foi que terminou? Não foi ele? Então ele que tem que vir atrás de você. Mas Fernanda, eu era muito chata, eu era ciumenta, eu era insegura. Não, você não era, você continua insegura. Tanto é que você tá pensando se você deve ou não ir atrás de uma pessoa que te chutou. Fernanda, mas eu era ciumenta. Será mesmo que você era ciumenta? Ou será que a outra pessoa não passava a segurança necessária que você precisava pra essa relação? Sim, porque isso já aconteceu comigo por duas vezes. Pessoas que aparentemente se me perguntassem, mas te fez alguma coisa? Você pegou alguma coisa, alguma mentira, alguma coisa errada? Não, não peguei nada. Mas não sei. Eu fico numa insegurança, eu fico com uma sensação estranha. E eu interpreto isso como ciúmes, como neurose da minha parte. E aí, obviamente, eu vou questionar, eu vou cobrar, porque eu tô sentindo alguma coisa errada. E a pessoa fala que eu tenho problema, a pessoa fala que eu tenho que procurar ajuda. Pequeno detalhe, eu não costumo ser assim. Eu tava sendo assim com aquela pessoa específica. E, de fato, eu tinha razão. Os meus sensos tinham razão. É que a gente tá tão acostumada a não confiar na gente, porque a gente aprendeu desde criança que a gente não é lá muito assim de confiança. Então, eu ficava achando que, de repente, os meus sensos estavam errados e que eu tava exagerando, que eu exagerei, que eu não devia, que eu não devia ter falado aquilo, que eu ultrapassei os limites. Não, você só tava se defendendo, na verdade. E essa pessoa a qual você tava, muito provavelmente, não passava essa segurança. Nos dois casos que eu tô citando aqui pra você, realmente eu tinha razão. Aquela sensação esquisita que eu sentia, aquela pessoa longe de qualquer suspeita, realmente tinha problema e tinha desvio de caráter e tinha... Enfim, não vou entrar nos detalhes aqui. Mas o que eu quero te falar aqui, e é muito importante, é se ele, se foi ele, aquela criatura que terminou com você, não é você que tem que ir atrás. Mesmo porque, a partir do momento que o homem verbaliza pra você, eu não quero mais estar nessa relação ou preciso de um tempo para pensar... Que ódio! Preciso de um tempo para pensar... Não adianta você querer chegar com um ótimo discurso pra convencê-lo do contrário. É pior. Na verdade, o tiro sai pela culatra. Quanto mais você fala, quanto mais você tenta convencê-lo do contrário, mais que você enfia na cabeça dele, o melhor é terminar mesmo com você. Sabe por quê? Porque você não tem dignidade. Agora eu vou falar. Você vai tomar essa na cara. Você veio me assistir, você vai tomar essa na cara. Você não tem vergonha na sua cara. Tá? Porque você sabe que isso tá errado. Você sabe que você não devia ir atrás dele. Você sabe que tá machucando. Você sente lá dentro que não é pra você fazer isso, mas você tá acostumada a passar por cima de você, que até o trem passa por cima de você. Até o passarinho bem te vir cagar na sua cabeça. Tão mal que você se trata. E aí você passa por cima de você, você vai atrás dele, você se humilha pra ele. Fernanda, eu não me aguentei. Eu não me aguentei, Fernanda. Eu já falei isso. Aonde você acha que você vai parar com essa história de eu não me aguentei? Tá mais do que na hora de você ser segura. De você criar vergonha na sua cara. De parar de fazer merda com a sua vida. Parar de se rastejar atrás de gente que tá literalmente nem aí com a hora do Brasil. Que está cagando e andando. Falei palavrão. Falei. Pronto. Falei. Tava demorando. Falei. Que não tá nem aí. Que tá mais preocupado com o próprio umbigo. Que tá mais preocupado em ir pra bar, beber, com zelão, bolão, aceitone, recorreco. Tá mais do que na hora de você levantar essa cabeça, empinar esse nariz, empinar essa bunda, peito pra frente. E ir. Ah, você tá terminando comigo? Ah, você não quer estar comigo? Tá bom. Perder saudações. Eu vou cuidar da minha vida. Dói? Dói. É difícil? É. Você vai chorar? Vai. Mas eu prefiro ficar com a minha dignidade intacta. Eu prefiro acreditar nos meus sensos e acreditar que tá tudo certo. A ir atrás de uma pessoa que literalmente está me chutando. Ficou claro? Espero não receber mais uma pergunta dessa. Não tem o WhatsApp. Fernanda, você acha que eu tenho que ir atrás dele pra gente conversar? Eu vou dar na sua cara. Tá? Um beijo. Eu vou dar na sua cara.